Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês os melhores celulares para você comprar aqui no Brasil no primeiro semestre de 2021 Lembrando que essa lista aqui é uma lista custo-benefício, não são necessariamente os melhores dos melhores Senão eu ia ter que falar aqui iPhone 12 Pro Max, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Fold 2, que são os mais caros A gente até pode fazer essa lista, mas a gente vai citar aqui as melhores opções que devem ser sim levadas em consideração Então se liga aí que logo após a vinheta você vai conhecê-los Começando então a nossa lista com um aparelho que eu gostei bastante de usar, no caso o Zenfone 6 da ASUS Muitos de vocês podem se perguntar o motivo de eu não colocar aqui o Zenfone 7, que eu também gostei bastante, tanto o Zenfone 7 como o Zenfone 7 Pro Mas a questão é bem simples, a gente quer colocar aqui os melhores no quesito custo-benefício A gente vai listar aqui todos os tops de linha e o Zenfone 6 continua sendo um topo de linha na minha opinião Eu acho que o Zenfone 7 veio muito caro e sem grandes atualizações quando comparado com o Zenfone 6 Por isso mesmo o Zenfone 6 continua sendo um excelente aparelho Não quer dizer, tipo, tipo o S20, vamos pegar o S21 O S21 é excelente? É excelente! Então faz do S20 que já era excelente um aparelho ruim? Não necessariamente, coisa que não acontece com o Zenfone 6 Falando em Zenfone 6 da ASUS, esse aparelho tem tela de 6,4 polegadas com tecnologia IPS LCD e resolução Full HD Plus O destaque dele fica nas câmeras, no caso nas suas duas câmeras, sendo uma de 48 megapixels e outra de 13 megapixels Como vocês veem aí na tela, é uma tela ponta a ponta de fato, sem qualquer tipo de recorte ou furo Porque as câmeras tem esse destaque de usar o mecanismo Flip Camera Um sistema que é capaz de rotacionar as câmeras traseiras para a frontal Que é bem legal, é algo inovador e exclusivo da ASUS, pelo menos até então Eu nunca vi nenhum outro celular com sistema Flip e realmente é da hora O Zenfone 7 só aperfeiçoou ainda mais, o Zenfone 6 é excelente O aparelho ainda traz o Snapdragon 855 como chipset, 6 GB de memória RAM e 128 GB de espaço para armazenamento interno Isso na sua versão inicial A bateria dele também é excelente, 5.000 mAh e conta com suporte a carregamento entre aspas rápido de 18 watts É um smartphone que dura facilmente um dia inteiro, tipo fácil fácil, eu diria até que um dia e uma manhã Até metade de uma tarde, realmente é muito top, o Zenfone 6 é incrível Se você quiser investir um pouco mais, também tem o Zenfone 7 e claro o Zenfone 7 Pro Que aí meu amigo, você vai ter a melhor selfie do mundo Com ressalvas né, até pode fazer os melhores aparelhos com as melhores selfies Mas enfim, enfim, vamos continuar o vídeo Seguindo a nossa lista, temos aqui o aparelho da Apple, no caso o iPhone 11 Eu adoro iPhone, isso aí não é segredo para ninguém Esse aparelho em questão, o iPhone 11, é o sucessor direto do iPhone XR, iPhone XR como você preferir falar E traz sim algumas melhorias interessantes como a adição da câmera ultra grande angular Já que o iPhone XR tinha apenas uma câmera traseira Também traz uma melhor câmera frontal e uma melhor performance junto de uma melhor bateria Numa visão geral, esse aparelho mantém as mesmas características do XR Com a adição da câmera ultra grande angular como eu falei Porém ele tem sim suas características A gente vai ter aqui uma tela de 6,1 polegadas Que não é a melhor da lista, é uma tela retina, HD apenas Mas ainda assim é uma tela que me agrada e agrada também vários e vários usuários Quem tem eu não vejo reclamando, então assim, considero uma tela boa Mas é a menos boa, não vou falar pior de toda a lista, é a menos boa Traz também o processador da própria Apple, o chip A13 Bionic Que a gente pode listar também como destaque, porque a Apple faz ótimos processadores E traz 4 GB de RAM e opções com 64, 128 e 256 GB de armazenamento interno Um dos destaques de qualquer iPhone é a câmera, como eu mencionei E aqui, obviamente, não é diferente Além de ter uma câmera principal de 12 megapixels Assim como todas as demais, ultra grande angular também 12 E câmera frontal também 12, o que faz ele capaz de gravar vídeos em até 4K 60 quadros Em qualquer câmera, seja frontal, seja traseira E a estabilização também é excelente Vale mencionar também que a adição da ultra grande angular É meio que o principal destaque dele, sim Mas ele tem outros diferenciais e realmente é um aparelho bastante interessante Que está com um preço que eu considero ok para iPhone Mas ainda assim é caro Eu acho que todos os Androids dessa lista oferecem mais Na verdade eu acho não, eles oferecem mais Aí vai uma questão de sistema, de você ter um celular melhor para Instagram Esse tipo de coisa Vale falar também, a bateria desse modelo é sim um destaque O que interessa é a autonomia Quanto tempo dura E dura sim um dia inteiro Mais ou menos um dia inteiro, vai Até o final do dia você acabou com a bateria Dependendo do seu uso, mas vamos considerar aí um dia inteiro Porque eu usei e eu aprovei esse aparelho Como eu falei, você encontra ele por volta dos R$4.000, R$4.300 E o link para você comprar ele com a oferta das nossas melhores lojas parceiras Estarão aqui na descrição do vídeo Outro modelo que nós separamos aqui e é bem interessante É o Edge Plus Que é o último modelo topo de linha lançado pela Motorola E tem como atrativos um design bem interessante É um design bem bonito Com acabamento em alumínio e vidro Um material do tipo cascata que se curva quase toda a lateral Realmente é um aparelho muito bonito É um aparelho que se destaca Tem uma bateria também muito boa E uma excelente câmera principal de 108 megapixels Pois é O celular, além de ter essa tela bem da hora Também mostra que é bem grande 6,7 polegadas Tecnologia OLED Resolução Full HD Plus E taxa de atualização de 90 Hz Ou seja, maior que o convencional As coisas ficam mais fluídas Esse tipo de coisa Além disso, ele também traz um processador Snapdragon 865 da Qualcomm No topo de linha do primeiro semestre de 2020 12 GB de memória RAM E 256 GB de armazenamento interno Nas câmeras temos como destaque A principal de 108 megapixels E a frontal de 25 Realmente a gente tem resultados aqui Que são surpreendentemente Surpreendentes por parte da Motorola Ao meu ver Porque a Motorola, na minha opinião Aqui no Brasil Ela foca muito em smartphones intermediários Mas, sabe? Aqueles iniciantes, né? Indo pro intermediário E aí ela vem com um super topo de linha 12 GB de RAM, Snapdragon 865 Cara, veio matando a pau Bateria também 5.000 mAh Uma bateria que, assim como o Zenfone 6 Dura mais que um dia inteiro E realmente é um aparelho, assim Muito interessante E só pra finalizar aqui A gente tem uma curiosidade sobre ele Esse modelo em específico Junto do modelo Edge comum Foi o primeiro smartphone A ser vendido oficialmente aqui no Brasil Com suporte à tecnologia de rede 5G Então, bem da hora Bem bacana E é um smartphone que baixou bastante o preço Seu preço já tá hoje na casa ali Dos 4.000 reais Então tá bem, bem da hora mesmo E agora pra fechar a nossa lista Dos melhores aparelhos No quesito custo-benefício Temos aqui um verdadeiro monstro No caso, vemos aqui O Galaxy Note 20 Ultra A gente até poderia ter colocado O Galaxy Note 20 comum Mas a gente aqui, sabe? Vamos colocar o melhor do melhor Da linha Note Galaxy Note 20 Ultra Esse modelo da Samsung Tem um design muito, mas muito bonito mesmo Com um furo centralizado Para a câmera frontal Igualzinho nós vemos aqui O Galaxy S20 O S21 Esse tipo de coisa Tem uma câmera frontal muito boa Tem um módulo retangular No canto superior esquerdo Para guardar as câmeras traseiras Igual todos os demais aparelhos Igual o Galaxy Z Fold 2 Que eu também tenho aqui E claro, traz como destaque A caneta S Pen Que é amada por quase todo mundo Que usa um aparelho da linha Galaxy Note Porque aqui nesse aparelho Você consegue trabalhar Numa enorme tela De 6,9 polegadas Com resolução Quad HD Plus E taxa de atualização De 120 Hz Realmente é uma tela incrível Tela essa que é plana É fantástico Tem rumores falando que A linha Galaxy Note vai acabar Que a Samsung vai fundir Junto com o Galaxy S Que não vai lançar mais A gente até postou Uma notícia dessas aqui no canal Por isso mesmo Eu convido você A se inscrever aqui Para ficar a par das novidades Aqui não só listas Tem reviews Tem unboxings Tem rumores Tem notícias Então se inscreve aí E habilita o sininho Para simplificar a par das novidades Mas bora falar ainda Mais um pouco do Galaxy Note 20 Ultra Então a gente comentou um pouquinho Sobre a tela Faltou então falar sobre o processador Que é o mesmo De toda a linha Galaxy S20 Sendo o Exynos 990 Da própria Samsung Que é sim muito bom É topo de linha Não tem um gerenciamento Tão bom de bateria Mas ainda assim Um hardware muito top Com 12 GB de RAM E 256 GB de armazenamento interno É muito top Nas câmeras Vemos como destaque A traseira de 108 MP E apenas essa As outras estão ali Para compor elenco A 108 MP Aqui é excelente Traz fotos um pouco melhores Que o Galaxy S20 comum S20 Plus E S20 Ultra E melhores até Que o Motorola LED Plus Que eu já me surpreendi Bastante Bateria dele É satisfatória Satisfatória para um dia de uso Eu acho que não precisa mais Do que isso Seria interessante Seria Mas são 4.500 mAh Que diferente Dos novos Aparalizações Samsung No caso S21 S21 Ultra Etc Esse modelo Vem sim Com carregador na caixa Importante frisar isso Aliás Todos os modelos aqui Vem com carregador na caixa Exceto o iPhone 11 Se você comprar uma nova level Ele não vem mais Com carregador na caixa Sacanagem né Preço médio do Galaxy Note 20 Ultra Tá R$ 5.000 E vai ficando por aqui Nosso vídeo Vale a gente fazer uma ressalva Para o Galaxy Fold 2 Aperdo dobrável Da Samsung Que eu adoro É um aparelho pessoal Também usa o iPhone 12 Pro 12 Pro Max Incrível né É o melhor dos iPhones Eu não quis listar o 12 e o 12 Pro Porque eles estão muito caros Não quis listar também A nova linha S21 Porque tá muito caro Talvez para um segundo semestre A gente coloque né Talvez não A gente vai ter que colocar né É inevitável E é isso aí pessoal Convido você agora A se inscrever novamente Aqui no canal Habilitando é claro O sininho Para sempre receber As nossas notificações Lembrando que Esses aparelhos Você pode comprar direto no Brasil Até 10 12 vezes sem juros Em várias varejistas Tem links de compra Para todos eles aqui Na descrição do vídeo Comprando através desses links Você até ajuda a gente E é isso aí pessoal Deixa o like Se inscreve E agora também convido você A me seguir nas redes sociais Manda um DM por lá Manda um direct Me segue Interage comigo Tem Twitter Tem Instagram Todas as redes são Arroba Matheus Kaiser E eu tô sempre lá nos stories Mostrando o que eu trago de novidade O que eu vou gravar Os resumos Esse tipo de coisa Valeu pessoal Um abraço Até mais Fui Tchau Tchau